Ouve e pratica o teu português, aula de conversação. E hoje vamos ter frases com verbos no presente simples do indicativo. Vem daí! Repete depois de mim. Olá, como te chamas? Olá, como te chamas? Eu chamo-me Sara. Eu chamo-me Sara. Quantos anos tens? Quantos anos tens? Eu tenho 17 anos. Eu tenho 17 anos. Quantos irmãos tens? Quantos irmãos tens? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho dois irmãos. Tu és francesa? Tu és francesa? Não, não sou francesa. Não, não sou francesa. De onde és? De onde és? Eu sou portuguesa. Eu sou portuguesa. Onde moras? Onde moras? Eu moro no porto. Eu moro no porto. Qual é a tua morada? Qual é a tua morada? Rua das Taipas, número 54, terceiro esquerdo. Rua das Taipas, número 54, terceiro esquerdo. Qual é o teu número de telemóvel? Qual é o teu número de telemóvel? 910-564-5589 910-564-5589 Sabes falar inglês? Sabes falar inglês? Sim, sei falar inglês. Sim, sei falar inglês. Quantas línguas falas? Quantas línguas falas? Eu falo três línguas. Eu falo três línguas. Que línguas falas? Que línguas falas? Eu falo português, francês e inglês. Eu falo português, francês e inglês. Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? Eu sou bióloga. Eu sou bióloga. Qual é a tua cor favorita? Qual é a tua cor favorita? A minha cor favorita é o azul. A minha cor favorita é o azul. O que gostas de fazer nos teus tempos livres? O que gostas de fazer nos teus tempos livres? O que gostas de fazer nos teus tempos livres? Gostas de fazer nos teus tempos livres? Sim, gosto muito. Sim, gosto muito. Que estilo de dança gostas mais? Que estilo de dança gostas mais? Gosto muito da dança de rua. Gosto muito da dança de rua. E que tipo de música gostas de ouvir? E que tipo de música gostas de ouvir? Eu gosto muito de ouvir hip-hop. Eu gosto muito de ouvir hip-hop. Qual é a banda de hip-hop que gostas mais? Qual é a banda de hip-hop que gostas mais? Qual é o teu prato de comida portuguesa favorito? Qual é o teu prato de comida portuguesa favorito? Sem dúvida que é o bacalhau à brás. Sem dúvida que é o bacalhau à brás. Qual é a tua bebida favorita? Qual é a tua bebida favorita? Eu gosto muito de beber um sumo de laranja natural. Eu gosto muito de beber um sumo de laranja natural. Qual é a sobremesa que gostas mais? Qual é a sobremesa que gostas mais? Eu gosto muito de arroz doce. Eu gosto muito de arroz doce. Gostas de viajar? Gostas de viajar? Sim, adoro. Sim, adoro. Praticas algum desporto? Praticas algum desporto? Sim, eu pratico natação. Sim, eu pratico natação. Quantas vezes por semana praticas? Quantas vezes por semana praticas? Eu pratico duas vezes por semana. Eu pratico duas vezes por semana. A que horas costumas levantar-te? Eu levanto-me às sete da manhã. Eu levanto-me às sete da manhã. E a que horas te deitas? Eu deito-me por volta das onze horas. Eu deito-me por volta das onze horas. Tens algum animal de estimação? Tens algum animal de estimação? Não, não tenho. Não, não tenho. Gostas de animais? Gostas de animais? Sim, gosto muito de animais. Sim, gosto muito de animais. Tens alergia a gatos? Tens alergia a gatos? Sim, tenho muita alergia a gatos. Sim, tenho muita alergia a gatos. Tens alergia a alguma comida? Tens alergia a alguma comida? Não, não tenho. Não, não tenho. Tomas alguma medicação? Tomas alguma medicação? Não, não tomo nada. Não, não tomo nada. Gostas de ir ao cinema? Gostas de ir ao cinema? Sim, gosto muito. Sim, gosto muito. Costumas beber bebidas alcoólicas? Costumas beber bebidas alcoólicas? Não, nunca bebo bebidas alcoólicas. Não, nunca bebo bebidas alcoólicas. Preferes o campo ou a cidade? Preferes o campo ou a cidade? Definitivamente prefiro a cidade. Definitivamente prefiro a cidade. Definitivamente prefiro a cidade. Porque preferes a cidade? Porque adoro sítios com movimento e pessoas. Porque adoro sítios com movimento e pessoas. Qual é a tua viagem de sonho? Qual é a tua viagem de sonho? Qual é a tua viagem de sonho? É uma viagem às Maldivas? É uma viagem às Maldivas. Queres ir à praia comigo? Queres ir à praia comigo? Sim, quero ir. Sim, quero ir. Gostas de beber um chocolate quente? Gostas de beber um chocolate quente? Sim, gosto muito. Gostas de beber um chocolate quente? Sim, gosto muito. Sabes nadar? Sabes nadar? Sim, eu sei nadar. Sim, eu sei nadar. Sabes desenhar? Sabes desenhar? Não, não sou boa a desenhar. Não, não sou boa a desenhar. Queres ir comer um gelado? Queres ir comer um gelado? Sim, quero. Sim, quero. Sim, quero. Adios.